Olá, você que nos acompanha pela EBC, empresa Brasil de Comunicação, hoje 1º de agosto de 2019 e o governo federal lança no Palácio do Planalto o programa Médicos pelo Brasil, que vai substituir o Mais Médicos E do outro lado da Praça dos Três Poderes, o Supremo Tribunal Federal retoma as atividades após o recesso Na pauta, a ação que questiona a transferência da demarcação de terras indígenas para o Ministério da Agricultura Em relação à economia, temos hoje a divulgação dos dados da Balança Comercial Brasileira e os indicadores da indústria do mês de junho Em Belo Horizonte, uma comissão independente de inquérito apresenta o relatório final sobre o rompimento da barragem em Brumadinho E no Tocantins, os governadores da região da Amazônia Legal, que reúne os governadores do Norte, Mais Maranhão e Mato Grosso Participam mais uma vez do Fórum de Governadores da Região e nós também vamos acompanhar Isso e muito mais você acompanha aqui na Rádio Nacional e também na Agência Brasil e na TV Brasil